Oi gente, bora fazer um caputino bem quentinho? Tá friozinho né? E agora a gente só quer essas receitas fáceis, essas receitas quentinhas pra gente se ó, colocar assim debaixo da suberta e ficar lá só aproveitando essas gordiças de receitas né? Então eu trouxe hoje uma receita de caputino pra gente deixar guardadinho ali no armário sabe? Aquele pozinho que na hora que a gente quiser é só esquentar o leite, misturar e tomar. E aí eu encontrei essa receita da Dani né? E aí eu trouxe aqui pra gente esse pó, essa mistura pra caputino pra gente já deixar guardadinho ou se você quiser presentear alguém eu vou amar se eu receber um presente deles. Bora fazer? A gente vai já aqui ó, lembra que eu mostrei pra vocês que eu guardo todos esses potinhos aqui ó? Então, eu peguei um potinho desse ó, que é de palmito mesmo e aqui eu vou montar a minha receita. Então primeiro eu vou colocar aqui o leite em pó. A gente coloca o café gente, o café tem que ser aquele café solúvel. Sabe aquele café que eu fiz o café da algona? Então, é o mesmo café. A gente encontra ele no mesmo corredor do mercado lá que vende café, mas ele vem em saquinhos pequenininhos ou num potinho escrito café solúvel. Tem que ser esse café aqui. A gente coloca o chocolate em pó. E a gente vem com o açúcar. E aí por último a gente vai colocar a canela em pó. E aí a gente tampa aqui ó, se você tiver um paninho aí, um pedacinho de retalho bem lindo, aí você coloca aqui em cima e vem com a fita. Eu só vou vir com a fita, não tem problema porque esse daqui é pra mim mesmo, é de mim para mim. E aí agora a gente vai misturar com o leite. A gente que eu coloquei ali pra ferver já, a gente vai ter que misturar isso tudo. Ou você sacode bem ó, igual eu tô fazendo aqui ó, você sacude bem ele vai misturar bastante. Ou você pega e joga em outro lugar, mistura com a colher. Mas ó, você fazendo isso, ele já vai misturar. Canta o corinho de fogo aí, do Reginaldo. E aí eu vou pegar três colheres de sopa dessa mistura aqui que eu fiz e misturar com uma xícara de chá de leite. Então, eu vou pegar aqui. Se inscreva no canal. Gente, cappuccino, cappuccino. Muito bom, muito bom, muito bom. E aí, gostou dessa receita? Fácil demais pra você não fazer. Então, bora pra cozinha preparar seu cappuccino. Mas antes, aproveita e deixa seu like aqui no vídeo. Se inscreve no canal, compartilha em todas as suas redes sociais. Faz o seguinte, vou te dar um tempinho pra se inscrever aqui no canal, vai. Enquanto isso, eu vou bebendo aqui. Se inscreveu? Compartilha no grupo da família. Sabe aquele grupo da sua família? Compartilha essa receita lá que eu sei que todo mundo vai amar fazer um cappuccino em casa. E até a próxima receita. Obrigado. Tchau.